A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria sido usada para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das supostas rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Agência Brasileira de Inteligência teria produzido pelo menos dois relatórios de orientação para a defesa do senador Flávio Bolsonaro sobre como conseguir documentos que permitissem embasar um pedido de anulação do caso que investiga a suposta prática de rachadinhas no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O esquema de desvio de salários dos funcionários do gabinete seria comandado por Fabrício Queiroz, que era assessor do então deputado estadual. Segundo reportagem da revista Época, em dois documentos obtidos pela coluna e cuja autenticidade e procedência foram confirmados pela defesa do senador, ABIN detalha o funcionamento da suposta organização criminosa em atuação na Receita Federal, que, segundo suspeita dos advogados de Flávio, teria feito um escrutínio ilegal em seus dados fiscais para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas. A revista afirma que os relatórios foram enviados em setembro para Flávio e que contrastam com a versão do general Augusto Heleno, ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, que afirmou publicamente que não teria ocorrido a atuação da inteligência do governo após a defesa do senador levar a denúncia a Jair Bolsonaro e a Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, em 25 de agosto. Em outro trecho, a reportagem diz que o primeiro contato de Alexandre Ramagem com o caso foi numa reunião no gabinete de Bolsonaro, em 25 de agosto, quando recebeu das mãos das advogadas de Flávio uma petição, solicitando uma apuração especial para obter os documentos que embasassem a suspeita de que ele havia sido alvo da Receita. Ramagem ficou com o material, fez cópia e devolveu no dia seguinte a Luciana Pires, que voltou ao Palácio do Planalto para pegar o documento, recebendo orientação de que o protocolasse na Receita Federal. A participação da ABIN, a partir daí, seguiria por meio desses relatórios enviados a Flávio Bolsonaro com orientações sobre o que a defesa deveria fazer. Um dos relatórios, segundo a publicação, descreve as dificuldades para obtenção de pedidos à Receita Federal. Também existem acusações contra servidores em razão dessas dificuldades. Vários trechos falam em substituição de postos na Receita Federal e na Controladoria Geral da União. Em um deles, o relatório citado pela revista traria a seguinte recomendação. A BIN, comandada pelo delegado da PF, Alexandre Ramagem, sugere que Bolsonaro demita o Oller Júnior da Corregedoria Geral e coloque no lugar dele um policial federal. Neste caso, basta ao 01 Bolsonaro comandar a troca de Gilberto Oller por outro CGU isento, por exemplo, um ex-PF, de preferência, um ex-corregedor da PF de sua confiança. A reportagem termina com supostas soluções sugeridas pela BIN. O trecho final diz que o relatório sugere neutralização da estrutura de apoio, a demissão de três elementos-chave dentro do grupo criminoso da Receita Federal. E cita os nomes de três servidores. O corregedor, José Barros Neto, o chefe do Escritório de Inteligência da Receita no Rio de Janeiro, Cleber Homem, e o chefe do Escritório da Corregedoria da Receita no Rio, Cristiano Paz. Partidos de oposição reagiram à denúncia de envolvimento da BIN na defesa de Flávio Bolsonaro e afirmaram que irão à Procuradoria-Geral da República pedir para que o caso seja investigado. A Procuradoria-Geral da República aguarda as denúncias para definir se existem indícios de possíveis práticas de crime de improbidade administrativa e contra-administração, além de desvio de finalidade dos órgãos de governo para fins particulares. Segundo fontes ligadas ao procurador Augusto Aras, uma notícia crime pode ser aberta para investigar o caso no Supremo Tribunal Federal. A advogada do senador Flávio Bolsonaro, Luciana Pires, não quis se manifestar sobre o caso. O gabinete do senador também não se pronunciou. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional, que comanda a BIN e é chefiado pelo general Augusto Heleno, diz que não realizou qualquer ação decorrente, por entender que dentro das suas atribuições legais, não lhe compete qualquer providência a respeito do tema. O sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal afirmou que se as informações divulgadas se confirmarem, o fato é inaceitável. E não se pode admitir que um órgão de governo busque interferir num órgão de Estado, protegido pela Constituição, sugerindo afastamentos de servidores públicos. A Receita Federal não vai se manifestar sobre o assunto. Alexandre Ramagem e o corregidor José Barros Neto também não vão comentar a denúncia.